Fala galera, Castela aqui com mais um vídeo e todos sabem que eu tava off aí um mês e pouco, eu tinha vendido o meu kit e comprei esse aqui né, tava esperando chegar pra fazer o upgrade aí, então vamos para o que interessa, estamos aqui com a memória aqui da HyperX FURI DDR4, olha aí, bem rápido essa unboxing, é só pra apresentar pra vocês, olha que bicha linda, DDR4, aí sim, ela é 2400, velocidade dela, deixa eu ver se foca aí, aí sim mano, ela é um pente de 8GB, logo depois galera, daqui pra um tempo eu vou colocar mais um pente de 8GB tá, pra formar 16GB, aqui é um pequeno manualzinho, e estamos aqui galera, com o i7 aqui, 7700K, faz parte aí da família monstro aí, da sétima geração, Caby Lake, aqui é um processador pra fazer overclock, overclock, mas eu não sei se eu vou fazer overclock, tá galera, aqui tá o manual, esse monstrinho galera, que é um monstro aqui ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, fazer essa unboxing bem rápida, olha aí galera, galera, é um monstro, todas as configurações aqui da memória, a placa mãe e o processador vai estar na descrição aí do vídeo, tá pessoal, então tá aí, o i7 7700K, LGA1151, beleza galera, faz parte aí da família monstro aí, da Intel, e aqui tá galera, minha nova MOBA aí da MSI, a Z170M Mortar, uma placa game aí da MSI, então vamos abrir aqui pra ser breve, porque eu já não aguento mais ficar sem PC, tá galera, aqui a bichona, aqui todos sabem que, tá o manual, os cabos, os sata, vamos pro que interessa aqui galera, olha só que bichona, vamos tirar ela aqui com cuidado, olha aí galera, que bicho aí, DDR4, MSI, Z170M Mortar, olha aí, olha aí pessoal, os slots de memória, ela tem uns ledzinho, que é do, da BIOS, né, que ela acende aí, mas não sei mais ou menos onde é, né, que eu não conheço, ainda vou ligar ela, olha aí galera, USB 3.0, tem HDMI, VGA, DVI, USB 2.0, para os mouse e teclado, aqui é as entradas e saídas de áudio, olha aí galera, os capacitores Gold, série Gold, MSI aí galera, então pessoal, o vídeo foi curto aí, só foi só para apresentar aí meu kit monstro aí, 6x7 aqui, o bicho tá falado, viu galera, então já deixa aquele like aí galera, se inscreve no canal para fortalecer, compartilha aí o vídeo, valeu, agora é voltar às gravações para vocês, falou!